Estamos aqui com mais um vídeo agora com um aparelho de celular da marca Samsung J7 Metal. Vamos trocar o vidro dele. Vamos fazer uns testes, verificar se tem algum erro. Tudo certo. Agora vamos desligar o equipamento. Agora vamos deixar aproximadamente 5 minutos nesse equipamento para aquecimento do mesmo. Após deixar 5 minutos no equipamento para aquecimento, agora vamos retirar. Então, resta. Agora vamos fazer o teste. J7 Metal funcionando corretamente. J7 Metal funcionando corretamente. Perfeito. Desligando e desconectando. Agora vamos deixar em aquecimento aproximadamente 5 minutos e retirar o vidro. Depois do aquecimento, aproximadamente 5 minutos. Agora, como vocês podem ver, vamos retirar o vidro. Vamos testar novamente, sem o vidro agora. Perfeito. Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Sem mancha, sem nada. Olha. Como vocês podem ver, não tem nenhuma mancha, nada. Está funcionando. Está funcionando. Agora vamos fazer a limpeza, retirar todos os resíduos. Enquanto vocês estão vendo o vídeo. A retirada dos resíduos, vamos fazer alguns seguintes comentários. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, clique no inscrever e aciona o sininho. clique em cima dele e aciona as notificações. Você vai receber todos os vídeos em primeira mão. Quando a gente postar, você receberá uma notificação para assistir. Espero que goste dos nossos vídeos. Em breve postaremos diversas marcas, diversos modelos e também sempre vamos estar melhorando a nossa filmagem também. Esse é o dia a dia da empresa Selfie Link, localizada na Santa Ifigênia, rua 308, loja 31. Na descrição abaixo tem o telefone de contato, o e-mail e também como chegar. Tá bom? Então fique atento aí as novas dicas para você, técnico reparador, para você que já trabalha na área ou até mesmo você que tem assistência, porém não faz esse tipo de trabalho. Tá? Você pode estar trazendo aqui o nosso amigo Link, fará um preço interessante para você. Claro, avise que viu esse vídeo no YouTube. Também temos a nossa página no Facebook, Selfie Link, conserto de celular. Você pode procurar a gente lá, a gente está no Facebook, no YouTube e no WhatsApp. Tá bom? Então segue essa dica. Enquanto ele vai retirando os resíduos aqui, também podemos informar para vocês que você que está fora de São Paulo ou mora muito longe, você pode mandar um vídeo, mostrar o problema do que está ocorrendo no seu celular e a gente faz um orçamento para você. você manda pelo correio, a nossa equipe aqui da Selfie Link faz a manutenção e o reparo e assim que estiver pronta, você fará um depósito para a gente e a gente envia para você o seu aparelho testado e com o reparo feito também. Muitos clientes de todo o Brasil manda para a gente que a gente faz um preço interessante para vocês. Tá bom? Então essa é a dica. O WhatsApp aí está abaixo na descrição e o contato de e-mail também. para a gente fazer um pouco mais rápido. A gente vai ficar muito tempo de vídeo aí para você. Vou paralisar e quando estiver pronto a gente volta com o vídeo. Tá bom? Até daqui a pouco. Após retirar todos os resíduos, agora a gente está limpando com um paninho. Não pode ter nenhuma poeira, nada, 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 nada. Com muito cuidado. Cola oca. Ó, cola oca. Ó, sem nenhum tipo de bolha. Pode direto colocar o vidro. Agora você pode colocar direto o vidro porque não tem bolha nenhuma. Tem que ter muito cuidado para não deixar bolhas. Então a gente pode colocar o vidro direto. Então agora nós vamos colocar o vidro direto. Tá? No caso aqui o Link está colocando o vidro direto por causa da grande experiência dele. E não precisa o aro. Tá? Então ele coloca o vidro direto. Como ele faz bastante esse trabalho, não precisa o aro. Tá? 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 Amor. Não precisa. Tá? Dizendo a cola. Como tem uma cola por baixo, a entenda colocou a película debaixo do equipamento. Enquanto a máquina faz o procedimento Se você gostou do vídeo, clique em curtir O legal também é se você compartilhar com os colegas Que sempre estaremos postando vídeos para você Perfeitamente colocamos, agora tem pouquíssimas bolhas Algumas bolinhas, então a gente precisa colocar em outro equipamento Para retirar essas bolhas Agora vamos colocar aqui para retirar as bolhas Aproximadamente 10 minutos vamos deixar nesse equipamento Para retirar as bolhas do mesmo Então fica a dica, se você gostou do vídeo, clique em curtir Se der para você compartilhar também com os amigos Que sempre estaremos postando vídeos novos para vocês E além disso, você que tem assistência técnica Que queira trazer para o Self Link, fazer o reparo e o conserto para você Pode trazer, estamos na Santa Ifigenia, número 308, loja 31 Na descrição do vídeo nós temos o nosso endereço também O nosso WhatsApp e nosso e-mail Como a gente vai ficar esperando aqui 10 minutos Então a gente vai cortar o vídeo Daqui a pouco a gente volta para o próximo passo E esse equipamento enquanto está retirando as bolhas Aproximadamente 10 minutos Esse equipamento aqui A gente coloca tela No caso aqui de diversos tamanhos Até para iPad Cabe um iPad de diversos tamanhos E também temos esse outro equipamento Que são os menores iPhone X, S7, Edge, S6 Entre outros, tá bom? Então fica essa dica aí Esse equipamento aqui é ótimo para colocar tela Agora já passaram-se 10 minutos aproximadamente Agora vamos retirar o celular Perfeito, sem bolha Sem nadinha, nadinha Tá perfeito Nosso vidro aqui Ótimo Agora vamos fazer o teste Agora é a hora da verdade Perfeito Pessoal Daí Perfeito Perfeito Agora Podemos verificar Que não tem mancha Nenhuma Nenhuma Sem nada Sem nada Sem nada Perfeitamente Agora vamos fazer novamente Uma limpeza aqui Para retirar qualquer tipo de resíduo Cola Ó Limpar bem Lembrando a vocês Que a gente breve Teremos cursos Para vocês E nossos parceiros A gente vai estar com curso De reparo de celular Também Nossos parceiros Clube do Tecno Brasil Livraria e esquema fácil Nós temos já Cursos de celulares Reparos E também Vamos ter também Aqui na Selflink Também A parte prática Tá bom? Tá bom? Tá bom? Fizemos a limpeza Agora vamos colocar A cola B7000 Aproximadamente entre Dois a três minutos A gente vai aguardar Tá? Um pouquinho E a gente vai colocar Vou desligar agora Um pouquinho o vídeo Daqui a pouco a gente volta Então lembrando De dois a três minutos Aproximadamente três minutos Ficamos aguardando A cola secar Vamos colocar Enquanto ele vai colocando Aqui Lembrando Que nossos parceiros Além do nosso canal Aqui Selflink Vão disponibilizar Esse vídeo Aqui Para os nossos parceiros Também Com o do Tecno Brasil Livraria e esquema fácil E não esqueça Você Que está precisando Fazer reparo No seu celular Você Que tem assistência E quer Colocar na sua assistência Também Reparo em celular Entre em contato Com o Selflink Rua Santa Ifigenia 308 Loja 31 Tá? E na descrição Do vídeo Tem diversos Tem os contatos WhatsApp Entre outros Espero que Vocês estão gostando Do nosso vídeo Espero que gostem Dos nossos vídeos A gente sempre vai estar Fazendo os vídeos Novos Aí Tá? Sempre aprimorando Claro Para você Ó Perfeitamente Tá certo Tá certo